Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Os bombeiros voluntários de TAPES atenderam no início da noite da terça-feira, 18 de julho, uma ocorrência de incêndio em um veículo no quilômetro 4 da RS 717. Conforme as informações da guarnição que atendeu a ocorrência, o veículo Ford Fiesta foi completamente destruído pelas chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Motoristas que seguiu em direção à saída do município tiveram que redobrar a tensão até a retirada do veículo.